Mais um dia de rotina aqui em casa, muito bom dia gente, já vou começar aqui tirando as roupas do varal, lavei as roupas ontem, mas como foi muita roupa eu tive que dar meu jeitinho pras roupas caberem todas nesse varalzinho pequeno daí, algumas não estão secas, então vou tirar as secas e vou pegar as que estão molhadas, deixo elas mais esticadas pra elas secarem mais rápido, como vocês podem ver a minha cara de alegria aí, porque eu sou aquela pessoa que acorda com um mau humor, eu preciso de no mínimo meia hora pra conversar com alguém, e as vezes também não é nem mau humor, é porque eu sou aquela pessoa também que quando não acorda de mau humor, acorda com preguiça de conversar, então já sabemos que é essa cara fechada um tempão, e como os opostos se atraem, meu marido é literalmente o contrário de mim, eu acordo, fico um tempo na cama, não quero conversar com ninguém, pra levantar um trabalho, que misericórdia, já meu marido literalmente acordou, um segundo depois já tá conversando tudo normalmente, canta, levanta, vai fazer alguma coisa e eu não sei como ele aguenta, porque eu não tenho essa disposição pra isso não. Depois de ficar as roupas pra elas enxugarem, finalmente aproveitei pra mostrar a vocês a plantação de milho e feijão aqui de casa, meu marido plantou dia desse junto com meu sogro, porém eu não filmei, mas já estão desse tamanho, aqui em casa agora na frente, já apareceu esse pé de melancia, tem um monte de melancia nascendo, mas eu acho que não vai vingar né, porque aqui esses dias tá fazendo um frio, que misericórdia, tanto que já tá queimando algumas melancias pequenininhas. Não sei o que, se for pra elas crescerem e a gente poder arrancar para comer, bem, se não, tudo bem também, não reclamo de nada. Agora é hora de limpar esse painel que tava empoeiradíssimo, e nesse painel me tem uma aranha que eu quando eu pegar ela vou fazer ela limpar o meu painel, que ela mata os insetos pra comer e joga os insetos em cima do meu painel, atrás da televisão, e faz teia de aranha no alto falante da televisão. Vê se eu suporto um negócio desse, mas ela vai ver, no dia que eu pegar ela eu vou botar um avental nela e vou forçar ela a limpar esse painel todinho pra ela prender. Vê se eu suporto um negócio desse, mas ela vai ver, não 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 vai ver. Painel limpo e agora é hora de chegar nesse sofá, coloquei as almofadas de canto e agora é hora de pegar uma por uma pra limpar a mistura de desinfetante e água, né, porque os ingredientes da minha misturinha ainda não tem aqui em casa. A gente não fez compra de reposição ainda, a gente vai fazer hoje de noite e enquanto a gente não faz a compra de reposição eu vou improvisando aqui. MÚSICA MÚSICA Cheguei no local mais temido por mim, que é o quarto da bagunça, peguei o carro de mão, coloquei em cima da cama e fui pra esse lado onde ficam meus restos de madeira pra tentar organizar eles e também tirei eles do lugar pra poder varrer atrás, porque devia ter muita sujeira. Ignorem esses facões que eu tava atirando daí debaixo desse exército de madeira, porque são as nossas ferramentas de trabalho. A gente deixa aqui no quarto da bagunça no fim de semana, quando a gente não tá trabalhando, então relevem. Nessa hora a mora chegou porque quando ela me viu fazendo barulho, ela já achou que era lagartixa, eu não posso arrastar uma cadeira aqui dentro de casa, que ela vem farejar achando que tem lagartixa pelo meio pra ela tá correndo atrás, então relevem. Ela é assim mesmo, tirei tudo do lugar, varrei atrás até que não tinha muita sujeira, até porque eu já tinha varrido semana passada atrás dessas madeiras aí e hora de tentar organizar tudo. Tchau, 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 tchau. Organizei as madeiras tudo nesse canto Até que ficou melhor Coloquei o arame aí desse lado Tirei a metade das coisas de cima dessa cama Vou bater somente a poeira E como vocês podem ver toda vez Que eu vou organizar esse quarto da bagunça Sempre ter esse mesmo lençol É porque como só tem ele que dá nessa cama Eu lavo ele no fim de semana Coloco aí sempre Então é a farda dessa cama Só não compro mais lençóis pra essa cama Porque essa cama não é minha Eu não sei se é das minhas cunhadas Ou é da minha sogra Eu não sei Só sei que quando eu cheguei aqui em casa Um dia desses Tinha uma cama box velha aqui Que era da casa da minha sogra E as meninas entraram aqui em casa Como a chave fica na casa da minha sogra também Elas entraram aqui Pegaram a cama e botaram essa aí Então eu nem faço tanto esforço De comprar lençol pra essa cama Deixa esse aí mesmo Porque vai que eu compre mais lençóis E do nada elas queiram a cama de volta Aí fica trocando as camas Essa cama vai pra lá Outra cama vem pra cá Então eu deixo esse lençol aí mesmo Quero comprar mais quando eu tiver outra cama Por quê? Porque futuramente eu quero comprar uma cama box baú Que é meu sonho Colocar no quarto de Heimose E a cama do quarto de Heimose Que é a que a gente dorme Colocar nesse quarto daí Aí sim eu vou comprar lençóis Mas enquanto não temos uma cama nossa mesmo Eu vou deixar esse lençol aí O importante é cobrir a cama Pra mim cobrindo a cama tá bom Tô agora no fogão dando uma bela limpada rápida Porque eu vou começar a fazer o almoço daqui a pouco E eu quando vou fazer alguma coisa nesse fogão Eu sujo tudo Então pra ele não ficar tão sujo Na hora de fazer o almoço Eu dou uma limpada rápida Mas depois eu limpo direito Essas manchas aí pretas nesse fogão Não saem de jeito nenhum Já tentei de tudo e não saem Então apenas ignorem Desde que a gente comprou esse fogão Já tem essas manchas aí Porque a gente comprou usado Comprou por 200 reais Já tem um bom tempo que tá com a gente Então até que valeu a pena Já tem uns dois anos E desde esse tempo Eu já tentei de tudo praticamente Pra tirar essas manchas e não saem A última coisa que eu vou tentar agora é a amônia Se a amônia não resolver Eu desisto Coloquei as bocas do fogão Vou colocar as trempas As trempas carcomidas E agora é hora de fazer o nosso almoço E todo dia eu abrigo com essa boca desse fogão aí Pra ela acender Porque fica metade acesa e metade não E fica aquele fedor insuportável de gás na casa E me dá uma dor de cabeça Que Jesus Cristo Então eu tenho que ficar cutucando com a faca Com a colher até acender tudo Quando você vai colocar a panela A boca do fogão apaga de novo E fica aquele fedor insuportável de gás Que eu já sinto há tanto tempo Esse fedor de gás Que já tá me dando nos nervos Me dá uma dor de cabeça insuportável Mas depois de tanto brigar com essa boca desse fogão Consegui acender Coloquei a água do macarrão no fogo E agora eu fui fazer o tempero Sim, a minha panela está bem cardidinha Porque aquela panela que eu cozinho macarrão A gente às vezes faz pipoca Então fica aquele fundo manchado E pra acabar de completar aquele nanopso Quando vai esquentar a água pra cozinhar o macarrão Vai manchando a panela E eu tô tentando arrumar um tempo Pra dar um grão nas minhas panelas Porque eu não suporto panela assim Não suporto panela manchada Mas o tempo não dá Mas eu vou ver se eu arrumo um tempo urgentemente Eu não aguento mais minhas panelas desse jeito não Limpar aquela boca do fogão Que como vocês viram São três bocas de fogão preta e uma prata E são duas pratas e duas pretas Mas como o Moze tava fritando carne ontem de noite E ele derramou um pouco de óleo A boca do fogão ficou preta Mas depois eu limpo isso Não tem nada não Tava aqui preparando o tempero Esse coentro já tinha mais de uma semana Na gelada ele então tinha algumas folhas queimadas Então só fui descartando as amareladas queimadas E as outras eu fui usando mesmo assim Até porque elas ainda estavam bem verdinhas Então fui usando mesmo assim Tirei algumas coisas de cima do armário Depois fui pegar o macarrão pra colocar dentro da panela Porque a água já tava fervendo E o resto do macarrão coloquei nesse pote aí Que é onde eu guardo ele E como ele não cabe o macarrão inteiro Eu tenho que quebrar o macarrão Vou passar um paninho no armário Como ele só tá empoeirado Um paninho já basta Enquanto isso aproveita e deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal E agora é hora de ir para o quarto Eu não sei milagre que eu não comecei por ele primeiro Hoje resolvi fazer diferente Porque eu sempre começo pelo quarto do casal E depois vou pro resto da casa O macarrão ficou assim Me desculpe pela iluminação Não tá tão boa assim Depois eu fritei carne Só que a gente tava com tanta fome Que eu nem consegui mostrar Nem deu tempo Até porque também era só uma comidinha simples Carne frita e macarrão Já dá pra imaginar como é mais ou menos Fui agora pegar as roupas Porque já tava parecendo que ia chover E eu não ia deixar de jeito maneira Acho que vamos olhar minhas roupas limpas Não pode Já tava praticamente tudo seca Então menos esse sutiã Então ele ficou aí mais um tempinho E agora bora encarar essa louça Não tinha tanta Porque eu tinha lavado a louça ontem de noite Mas como eu tava fazendo almoço A gente comeu Já é mais de uma hora da tarde E tem louça de novo Então bora encarar Não tem jeito Música 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 To where we started out Get me out of now To where we started out Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Acabei de lavar a louça, não filmei porque o celular descarregou E agora com o celular mais carregado, voltei pro quarto Porque eu ia dobrar essas roupas todas Mas, como eu já tava morrendo de cansada, desisti Coloquei as roupas em sacolas e dentro da mochila Pra depois, quando eu tiver mais descansada, eu dobrar Tirei as roupas de cima da cama E a única coisa que eu vou fazer agora é ajeitar esse lençol Porque tá todo encolhido A gente nunca deixa o lençol certinho Sempre quando a gente acorda o lençol tá jogado no meio da cama Misericórdia Ajeitei os travesseiros e dobrei as cobertas em cima dos travesseiros Uma arrumaçãozinha normal em cima da cama Minha casa ficou assim, não deu pra organizar tudo Porque eu estava cansadíssima Mas muito obrigada por me acompanhar até aqui Não esqueça de deixar seu like E até a próxima, tchauzinho